No caso, em Curitiba, essas tensões não são tão grandes com relação a esse contato, porque Curitiba recebeu a imigração um pouco depois. Então, na verdade, o estado do Pará teve uma imigração um pouco mais tardia. Então, o elemento que veio para Curitiba, ou ele já era de outra região do Brasil, então, por exemplo, a gente recebeu levas do Rio Grande do Sul, ou era de outras cidades do interior do Paraná. Então, ele já vivia em Polônia, então já era descendente, não tinha ido direto da Alemanha, e acabaram indo para cá. Uma outra questão importante no estado do Paraná é o fato de que essa imigração tardia possibilitou que esses imigrantes não vivessem tão isolados em Polônia, porque já tinham outros imigrantes de outras nacionalidades entrando no país nesse momento, como, por exemplo, o Polonês. Então, essa questão desse pão de germanismo não era tão forte nesses imigrantes que vieram para Curitiba. Então, já tinham perdido um pouco essa característica. Apesar disso, intelectuais, o período, como, por exemplo, o Oliveira Vian, eles já demonstravam como esse elemento alemão era perigoso em virtude do processo de unificação política alemã. Então, a Alemanha, em questão de um período muito curto, um período de uma geração, se transforma de um apanhado de estados em uma grande potência, e passa a competir com as outras potências, como Inglaterra e a França. Então, a Alemanha...